Salve rapaziada, tranquilo, como é que você está, mano? Seguinte, estamos aqui hoje em mais um videozão de One Piece Villa, né? E mano, o meu objetivo é conseguir alguma fruta da marinha, né? Já que eu escolhi a categoria marinha. Então o que que acontece? Eu já tô aqui com algumas coisinhas, não entende? Mano, eu vim pra essa vila aqui junto com os meninos e nessa eu só consegui achar... Tipo assim, nessa vila eu consegui achar pouca coisa, que interessante. Que foi somente esses ferros aqui, tá ligado? E bom, o que que eu quero fazer aqui? Eu quero literalmente só conseguir, tipo, fazer a chave pra abrir os baús. Porque eu tenho que conseguir uma fruta super OP hoje, né mano? Porque tipo assim, eu só consegui a Yuki-Yuki. Não, foi Tog-Tog, tá ligado? Então eu quero pegar uma fruta boa e nisso ver qual fruta rapaziada tá, né? Porque eu não participei do último EP, então eu tenho que ver o que que eles têm. Tá ligado? Então pode ser muito importante isso também. Uh, eu tenho aqui que dá pra fazer mel acumulado. E com esses mel acumulados, se passa, dá pra fazer minha chave. Ou seja, deixa eu vir aqui nesse lau, porque esse lau vai me ver, tipo, ver o que que eu tenho pra trocar aqui, beleza? Hum... Deixa eu ver, hum... Beleza, calma aí que eu vou fazer isso aqui. Tá, consegui aqui a primeira. E é isso. Tá, agora a gente faz... Só craftar, né? É, só craftar. Beleza, então... Nossa, vai vir agora isso aqui. Eu tenho que ver agora quantas chaves... Tipo, quanto de bela eu tenho agora. Eu tenho um pouco, não vai dar pra me trocar mais nada. Fechou. É isso, eu tenho que farmar mais agora e torcer pra vir uma fruta boa. Tá ligado? Tipo, nesse baú aqui, que vai vir aberto. Então, 3, 2, 1... E, galera... Mano, galera, é agora, mano. Tem que vir uma fruta muito boa, tá ligado? Porque eu não consigo. Não, 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 não. Mentira, que esse zumbizinho vai querer tancar o pai. Calma, deixa eu comer aqui. Então, 3, 2, 1... Rapaziada, se liga. Sente a pressão, bebê. Que vai vir agora uma fruta boa. Calma aí que o Drancão tá online. Drancão tá online. Opa, calma aí. Bato, bato. Eu bato, bato. Não, calma aí. Ficou meio pá isso daí. Bom, rapaziada. Peguei a Bato, bato no meio, mano. E aí, Breno? E aí, mano? Ó, então... Você que tá aqui na vila há mais tempo, já que eu... O que que acontece? Eu peguei a Tog-Tog. Tá ligado? Bato, bato, quer dizer. Se eu não me engano, ela é fruta do... Bato, bato. Isso. Essa eu nem sei de quem é. É Zoan. Então, eu não faço a minha ideia. Não, mas bato, bato, não tem ideia de quem é esse negócio aí. Eu sei que, tipo... Ela é de morcego. Se fosse a do Moria, seria caga e caga. Mas não é. Então, aí... Eu tô tentando pegar uma fruta. Só que meu dinheiro acabou. Só que eu tenho uns baú aqui. Você tem algum belly moscando aí? Já que, tipo assim, você já conseguiu sua fruta, né? Então, não tem por que você ficar com o dinheiro aí. Você só deve estar matando ele pra conseguir, sei lá... Maestria e essas paradas. É, aqui, ó. Eu tenho um pouquinho aqui, ó. Toma. Calma aí que eu dropei assim. Eita, pega! Vê se vai, ó. Eita! Eu não dropei o que eu tinha aí. Beleza! Valeu! Mano, agora acho que... Se faltar, me avisa aí que eu ainda tô tentando opar. Só que minha fruta aqui é demorada pra opar, cara. Sério? Você tá com a do Enel, né? Se eu não me engano. Aham, aqui, ó. Se ligou. Calma aí. Deixa eu só pegar aqui as... Nossa, a Branca me ajudou pra caramba, mano. Eu tô com muita... Agora eu acho que vai dar pra fazer várias chaves. Calma aí. Você fez chave de ouro? Você sabe? Ou não? Chave de ouro? Não, não, não. Eu fiz, não. A minha eu peguei no baú de esmeralda, eu acho. Ou de esmeralda ou diamante, eu não lembro agora do jeito. Porque eu abri muito baú. Pronto, eu tô aqui. O que você ia mostrar? Aqui, ó. Olha o meu ataque aqui, ó. Tipo, eu ganho esse bastãozinho aqui, ó. Aham. Só que aí, tipo, quando eu jogo, ó. Tipo, faz assim o ataque, ó. Ó. Ô, louco! Olha o trovãozão. Vou fazer isso agora. Aí, quer vir comigo? Desce, calma. Ah, vá, vá. Se liga. Primeira. Tá. Olha! É Yami? É Yami? Isso. A Yami foi boa. Aí, a Yami era. Ope, opi. Ó, velho, opi. Aham. E? Qual? Moshi. Nossa, Moshi? Aham. Caraca, não sabia que tinha a Moshi aqui não, velho. Moshi da hora. Se liga. Cadê? Deixa eu ver, ó. Então, eu tenho que... Caraca, que é pior, mano. A Moshi é mó da hora, mano. Então, isso aqui não veio o que eu quero, né? Mas, beleza. Vou continuar tentando aqui agora que eu tenho mais alguns dinheiros aqui. Então, eu tenho até alguns guardados aqui, velho. Eu tenho uns... Uns... Bem pouco, mas eu tenho aqui que vai ajudar. Ou seja, vou pegar mais uns três baús e vamos ver quais furos eu consigo. Porque eu tô fazendo coleção já. Mas, valeu, Breno. Oi, oi. E aí, maninho? Tudo bem? Beleza, mano? O que você quer aqui, velho? Eu quero a UF, maninho. Você quer o quê? E aí, rapaziada? Tô vendo que vocês estão trocando fruta aí, velho? Maninho, eu quero a UF, maninho. Eu tô trocando fruta. Eu tô dando pica. Quem quer? Você não tem... Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, mano? Você não tem agura aí, por acaso, velho? Que eu acabei de abrir. Eu peguei uma fruta. O Crinzo tem ela. O Crinzo tem ela. O Crinzo tem? O Crinzo aí chega. Olha isso, gente. Olha isso, gente. O Crinzo, eu tava espalhando o boato. Você tem minha fruta, hein, mano? Já chega a ter agura. Já chega a ter agura. Essa aqui, Ericão? Essa aqui? Caraca, é essa mesmo, maninho. Ó, em cima, mano. E aí, cara? Quer conversar com vocês comigo, mano? Não, vamos conversar. Eu faço essa droga aqui. Não, vem cá. Vamos conversar. O que você quer? Você tem a OP, tá ligado? É a fruta que eu quero. Olha o que eu tenho. Maninho, você tem a fruta que eu quero, tá ligado? Olha aí, maninho. Essa mesmo, maninho. Olha o que eu tenho. OP, Moshi, Yami. Caraca, tá rico, hein? Bato. Você quer uma Rinha? Você quer uma Rinha? Você quer uma Rinha? É, eu tenho uma. Opa. Dá, me dá a Rinha. E eu te dou a Tog-Tog. Não, não. Drank, pelo amor de Deus, né, mano? Pelo amor de Deus, Drank. Eu quero a OP, mano. O que você quer pela OP? Não, não precisa não. Não quero nada, não. Nada, não? Vou te dar por amizade mesmo. Nossa, você é muito amigável, amigável. Legal. Finalmente. Se você quer ver, eu comei. Eu comi. Tá, então você pode me dar a do gelo, né, mano? É, vamos lá pegar, vamos lá pegar, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não era pra amizade, não? Oi? Não era pra amizade? Ah, era pra amizade, né? Só que aí eu... Só que você quer alguma coisa, né? É, tem que ter alguma coisa em troca aí. Ninguém dá de graça, né? Como é que conseguiu o Arki? Então, você precisa matar da Flamingo. Olha a OP, rapaziada. Se liga só como que é a OP. Aí, de nada, hein, Khan. De nada, hein, Khan. Que isso. Beleza? Então, agora... Vamos lá. 3, 2, 1 e... Uh! Peguei a Bomo. Mano, olha o tanto de fruta que nós tem. A lojinha tá online, hein? A lojinha tá on, hein? Se liga. Que isso. Fala dela. Ô, Drank. Oi. Você tava vendendo umas frutas. Será que você não tem a que eu quero? Se for a pica, eu tenho. Isso, cara. De novo, velho. Esse vendedor aí tá muito estranho, rapaziada. Eu não tô gostando, não, mano. É, mas tá esse cara, velho. Pelo amor de Deus. Sabe o que eu acho, Michael? Eu acho que o Eric, ele é novato em One Piece. Ele não tá entendendo a piada direito. Ah, tem piada nisso, mano? É, tem. Não tem a fruta. Existe uma fruta chamada do Pica, Pica no Mii. Meu Deus, cara. Tem que explicar pra rapaziada do vídeo, mano. Isso aqui é family friendly, velho. Pelo amor de Deus, mano. Normalmente a rapaziada tem que te explicar. É, por isso também. Eu sei que ele tá entendendo a piada. Essa piada é manjada, Eric. Essa piada é manjada, demais. De nada. Agora eu tô brincando com a minha cara ao vivo aqui, velho. Mas assim, galera. Sem julgamentos nem nada. Algum de vocês seria uma fruta, tipo... Que eu acho que combine comigo. Tipo, uma magma. Pô, alguém me dá pão. Ah, mano. Isso é sacanagem. Eu troco o pão por uma fruta, velho. Me dá aí a murcha, hein. E eu te falo. Eu troco o pão por magma. Me dá um pão aí. Eu tenho carne, serve. Me dá a murcha aí, senão eu te mato. Ô, mano. Ele pegou meu pão. Não peguei não. Não peguei não. Mentira. A última pessoa que negou pão por outro sabe o que aconteceu, né, Felipe? É, é verdade, mano. Toma carne aí, eu não vou dar pão, não. Valeu. Ô, mais três, mano? Você tá pobre? Ué, você quer o quê, mano? Você tem a barriga sem fundo, né, mano? É possível. Ô, mais três carninhas, mano? Eu só como três bifão desses aí, meu amigo. Então, beleza. Vamos fazer aqui, então. Já que eu já vou conseguir mais três frutas novas. Vamos ver se alguma vai ser algo que eu quero, né? Três, dois, um e pei. A primeira. A primeira veio e foi a Yomi Yomi. Não sei o que que é. Beleza. Fechou. Vamos lá. Próxima fruta. É o quê? Deixa eu ver. Ih. Uh. Gomu Gomu. Mano, e essa murcha pode entrar nela? Olha aqui. Vamos ver. Ah. Você tá atacando alguém? E aí, galera? Cheguei. Ô, Crazy. Sei que veio de longe. É você que tá jogando raio? Não, é alguém lá na frente com uma fruta. Cara, tá dando muito... Eu tô com a fruta do anel aqui. Não sou eu. Eu tô muito tentando entender quem que tá fazendo isso. Porque raio é minha especialidade. Não, se não é anel de nós, você é bronca. Eu acho que é. Cara, a fruta perfeita é a do Barba Branca, porque eu protejo... Ué. Pode querer, pode querer. Beleza, cara. Protegeu bem. Protegeu bem. Querem ver só uma coisa? Por que nós precisamos de conversar? Hum. Ah, hack do rei. O que aconteceu? E também... Ah, porque é bom. Ah, você colocou a gaiola mesmo. Porque é bom. Eu serei um rei, como eu tô falando. Bom, a gente tem algumas coisas pra conversar, certo? Não, por mim você pode ser a vontade, eu sou um dedo. Ah, sim. Sim. Então, a gente tem algumas coisas pra conversar. Todos nós aqui, tá ligado? Hoje? Ah, sim, pode ser interessante ser hoje. Eu tava pensando aqui. E assim... E se a gente dominasse, tipo, todos os mares, tá ligado? E fizesse um bom negócio pra gente ficar rico. Eu acho uma boa. Achei maneiro, achei maneiro. E se a gente achasse o maior dos tesouros pra poder ficar rico? Também, também. A ambição não para por aí. Eu só tô falando que a gente poderia fazer negócios. É, não quebrando nenhuma regra. Então, eu quero ser cada vez mais forte. Só isso mesmo. Mas como assim quebrar regra? A gente que define as regras. Gostei da ideia, Breno. Próximo passo é que a gente precisa... De uma foto específica. Ué, o que que tem? O que que tem o que? Você também tem poder de almirante? Você é um almirante também? Ué, eu tô atrás da Light. O que que você quer no meio dos piratas? Ué? Nós estamos aqui, não estamos? Tá, mas aqui não é teu lugar. Você não pertence aqui não, cara. Bom, eu acho que assim, eu e minha tripulação achamos que vocês almirantes da marinha não pertencem aqui. Afinal, eu sou de tipo Kai atualmente. O que é isso aqui, galera? Então, se eu fosse vocês, eu prestaria um pouco mais de respeito, tá ligado? O que que tá acontecendo? Ah! Oi, cara. É, como que eu posso dizer, cara? Marinheiros aqui querendo se envolver com piratas. Cuidado, cara, cuidado. Não tô entendendo, não, cara. Dois almirantes entre a gente aqui, mano. Cuidado. O que que acontece com marinheiros que eles na tripulação? Não, fecha a mão, cara. Fecha a mão, fecha a mão, cara. Marinheiros, galera? Como assim, mano? Interessante, né? Marinheiros são estranhos, mano, se envolver com a gente. O cara tá me tirando de longe do meu sino dourado. Ele chegou do nada, Felipe. Esse cara chegou do nada. Todo mundo obedece ele. E esse sino aí, Bruno? Você que chegou aqui do nada. Você que chegou aqui do nada. É assim, então. E cuidado, viu? E cuidado, viu, cara? Você não sabe o que ele quer dizer? Olha, é o seguinte. Eu vou dar 10 segundos pra vocês. Caso contrário, eu vou abrir a gaiola. E vocês não vão mais poder sair daqui. Não, abre a gaiola, não. Abre a gaiola, não. O que é isso aí, cara? E além da gaiola, a nossa tripulação inteira vai estar aqui dentro. Eu vou sair... Eu vou sair porque hoje eu não quero parar na gaiola. E além da gaiola, eu tenho Miami prontinha pra acabar com vocês. Hoje eu não vou parar na gaiola, não. Bom, então e aí, galera? Qual vai ser o nome da nossa tripulação? Os piratas malucos. Ô, que palhaçada foi essa, Drank? Você viu que palhaçada? Os caras são muito controlados. Você viu que o Inê nem... Mano, ficou um bom tempo sem aparecer por aqui. Aí ele chegou do nada, todo mundo não pedece ele do nada. Cara, estava todo mundo com nós, cara. Os caras são muito chupetas, mano. Nossa, mano. Os caras... Meu Deus. Ô, esses caras são muito baba-ovo. Muito paga-pau, velho. Muito paga-pau. E detalhe, tá? O canto tem que morrer. Porque ele quer opi. O canto é com a opi. E eu que tenho a opi e ninguém pensou em mim. Felipe, olha o tanto de fruta que eu tenho aqui. Mas eu não quero pegar essas frutas, se liga. Ó. E detalhe, né? Nesse meio aí, tem um monte de fruta boa, mano. Sim, pega todas, então. Então, ó. O que que pega? Eu tenho a Yami aqui, eu tenho a Moshi. Tá ligado? Qual que falta? E por que você não usa nenhuma delas? Como? Cara, porque eu estou atrás da Light. Tá ligado? É, sendo bem sincero, agora eu não compenso nem se usar nenhuma delas. Eles não querem, mas eu sei lá. Nem eu. Se eu pegasse qualquer fruta, eles não vão querer eu lá. Então, eu tenho que pegar ali. Cara, não tem sentido isso, mano. Eu tenho que simplesmente pegar a merda da Light. Eles estão descumprindo as regras, mano. Mas, tipo assim, pra mim não faz diferença. Porque eu desde o começo queria ela, entende? E, tipo, o pessoal viu. Sim. Eu pegando a... O pessoal viu eu pegando a... O marinheiro, tá ligado? A classe marinheiro no começo. E, tipo, me olharam mal. Só que ninguém falou nada. Ninguém falou nada, cara. Porque, mano, não aconteceu nada entre nós, cara. O que tem a ver, mano? É, a gente podia fazer as coisas de novo. Só seguindo as regras. Sem fugir da... Tipo, só... Sim, tem que seguir. Sim, as regras são importantes. Então, vai todo mundo... É o mais importante, aliás. Mas eles não querem seguir isso. E eles querem... Sei lá, mano. Querem dominar tudo, mano. De um jeito esquisito. Eu falei pra eles seguirem a regra e eles me expulsaram. Aí o cara chegou fortão. Aí não tem muita coisa que a gente possa fazer, né? Ah, não é nem fortão, mano. É porque os caras pagam a pau lá, mano. Sabe a maioria. A gente vai fazer o quê? Um 2x5? 2x7? Mano, o jeito é... A gente fazer a nossa tripulação, né? É. O jeito é a gente agora... Bom... É. Temos dois. Magma. Light. Falta um. Ainda não tem uma Light. Você precisa trazer Light. Vai trazer sua Light, moleque. Não, eu vou atrás da Light. Mas só que eu preciso de mais um. Beleza. Vai trazer Light primeiro. Depois a gente vê isso. E olha o que nós tem aí. O gelo é essa daí. Ou seja... Vai atrás da Light. É isso. Eu vou atrás da Light, então. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Qualquer coisa eu tô aqui, mano. Mas você precisa pegar logo. Se os caras te encontram, eles vão te descer o pau, mano. Você tem algum dinheiro aí, o Bele, acumulado? Dei tudo pro Brano. Nossa senhora. Tá complicado. Cuidado com essas coisas que tá dando pro Brano aí, hein? Você deu tudo pro cara, mano? Foi mal, parceiro.